Música Música Em Caxias e região, mais 26 leitos serão garantidos pelo governo em espaço cedido pelo município Bom, aqui é um complexo com a gente um filho que era para funcionar leite de UTI não está funcionando Triste realidade, os irmãos caxiense estão com falta de água precisando de leite de UTI e aqui não funciona nada Música 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 O jornalista caxiense, em propagar fake news alegar no blog dele, Panteon o jornalista Julimar eu quero que todos aqui também façam uma monção contra ele porque eu fico triste palavras levianas, textos levianos que não vai levar em canto dele a famosa fake news foi alegar que eu fui visitar o hospital de campanha que o município de Caxias está botando em conjunto com o estado foi alegar que eu estava falando mal do governador mentira, você mentiu senhor Julimar, você mentiu também quando você falou que eu lhe ameacei eu sou homem para o que eu falo e graças a Deus Deus é tão bom que botou o irmão Charles James vereador também estava lá no Tomagno Magalhães e presenciou não lhe ameacei não lhe ameaça veja a minha ficha não tem um processo criminal contra ninguém contra a ameaça graças a Deus sou um cara muito dócil meu pai já morreu mas me ensinou antes de qualquer coisa o diálogo o diálogo que se resolve tudo tá bom? o nome do senhor? Antônio o senhor Antônio de que? Alvo da Silva o senhor Antônio é porque a gente está a gente está fazendo essa reportagem só esse trabalho um milhão de reais aí fala para gravar aí DJ dá uma reforma fala que não tinha lâmpada DJ botaram lâmpada que não tem o que gel na maioria fala aí que não tem fala aí e por que que você está falando tudo isso aqui vereador? por que que vocês só vieram depois da ação do vereador de ontem? por que tu compartilha correndo contra a minha pessoa? por não diga fala, estou escutando meu amigo grave estou gravando estou gravando o que tu quiser rapaz só quero saber por que que você chegou exatamente aqui estávamos ali e de repente Daniel foi realmente lá onde o repórter conversou com ele e tudo mas não foi nenhum tipo de ameaça não foi lá ameaçar e outra o repórter disse lá na matéria dele que foi ameaçado e de certa forma ele foi ameaçado e segundo ele os assessores chegaram juntos eu não sou assessor do vereador Daniel né a não ser que o Daniel queira me colocar lá como assessor dele mas até então ele não conversou comigo para eu ser assessor dele creio que o Magno também não é assessor do vereador Daniel nós estávamos juntos então eu quero que coloque em ata esse repúdio em relação ao que estou fazendo com o vereador Daniel o Daniel esteve a semana visitando o centro oncológico anteriormente era centro oncológico agora vai se tornar o hospital de campanha segundo o nosso prefeito municipal e ele foi visitar em nenhum momento o Daniel falou contra o governador do estado meu amigo Julimar rapaz você não mexe com o Julimar o jornalista foi intimidado por um vereador lá da cidade de Caxias durante uma reportagem ele vai entrar ao vivo é ao vivo pois não boa tarde Julimar boa tarde Silas boa tarde aos telespectadores do Ronda Nacional pois é Silas quanto mais a gente reza mais assombração aparece né pois é pois é Silas eu estava no mercado central de Caxias antes disso eu acho que vale a pena contestuar porque na quarta-feira passada produziu uma reportagem esse vereador o vereador Daniel Barros ele é um vereador da oposição aqui em Caxias ao prefeito de Caxias e aí ele foi para para a frente de um na realidade ele chegou a adentrar a um hospital de campanha onde esse hospital de campanha na realidade está sendo inclusive equipado e vai ser administrado pelo governo do estado do Maranhão e aí ele achando que estava atacando a gestão municipal estava na verdade atacando o governo do estado e eu descrevi essa posição meio contraditória do vereador ou seja atacando o governo que ele diz apoiar coloquei no blog e qual qual foi a minha qual foi a minha reação quando eu estava na última sexta-feira produzindo uma outra reportagem no mercado central de Caxias falando sobre as medidas restritivas que a gestão municipal tomou no mercado central para evitar a disseminação da covid-19 inclusive limitando a quantidade de pessoas que adentram ao mercado central de repente chega o vereador com alguns assessores e passou a perguntar o que eu tinha contra ele e aí eu fiquei na mesma hora imaginei que ele estava se referindo a reportagem que eu havia produzido e estava de fato ele perguntando o que você tem contra mim e aí da forma que ele chegou inclusive rodeado e cercou ali com os assessores dele eu me senti de fato intimidado eu acho que esse tipo de atitude ele não é de um parlamentar de alguém que se diz representar o povo e eu acredito que se ele pensa diferente e acha que a atitude dele está correta que ele me mande um texto que eu publico no meu blog e agora buscar de maneira ostensiva e agressiva truculenta tentar intimidar a imprensa acho que isso aí não é o caminho não é o caminho não é o caminho não é o caminho e você que fala o jornalismo sério eu creio muito que você é uma escola do jornalismo que não é do jornalismo porque tem muito jornalista chantalista também tem muito vagabundo não é o meu caso não é o seu caso a grande maioria de nós jornalistas comunicadores são guerreiros lutadores agora tem aquela turma que é ruim mesmo mas mesmo assim os ruins é melhor procurar os meios judiciais não é com pancada que se resolve então nós queremos fazer esse registro queremos repudiar essa tentativa de intimidação do vereador dizer que o espaço está aberto aqui para que ele queira contar a versão dele mas nós queremos inclusive pois não inclusive Silas ontem na sessão da câmara tem registro da sessão da câmara onde ele disse que eu inventei uma fake news e eu inclusive amanhã amanhã inclusive se você quiser eu disponibilizo um áudio que eu gravei do momento em que ele chega interferindo na entrevista que eu estava fazendo e aí você pode colocar ele é muito novo ele parece novinho parece estar saliente está assim está assim é um vereador de primeiro mandato aqui tem uma vereadora que o pai é todo enrolado de uma empresa federal eu estou com mandar a lista dele que ela me chamou de gordo de feio pensando que vereadora era dona do mundo eu estou levando para a justiça sabe o pai a ave maria fino aí ela rei me chamada e disse daquilo quer dizer esse pessoal de primeiro mandato fica empolgado nem todo mundo tem costume com o negócio o nome do senhor? Antônio o senhor Antônio de que? Alves da Silva o senhor Antônio é porque a gente está a gente está fazendo essa reportagem só esse trabalho 1 milhão de reais aí fala para gravar aí DJ dá reforma fala que não tinha lâmpada DJ botaram lâmpada que não tem o que gel na maioria fala aí que não tem e por que que você está falando tudo isso aqui vereador? e por que que vocês só vieram depois da ação do vereador de ontem? por que que a partida corre contra a minha pessoa? por não diga fala, estou escutando meu amigo grave estou gravando estou gravando o que tu quiser rapaz só quero saber por que que você chegou exatamente aqui